Música Meu nome é Juliana Barros, eu sou do segundo ano do ensino médio do SESI e estamos aqui, na verdade, a nossa turma porque a gente participa de uma oficina de cunho político que se chama Hackers da Política e porque é muito importante a gente estar em contato com a política, principalmente nessa fase do país e em geral porque, apesar de a gente estar sempre acompanhando com a mídia, é bom a gente saber mais a fundo do assunto E essa visita está valendo muito nesse sentido, né? Sim, sim, estamos gerando as nossas dúvidas em relação a tudo e é realmente muito interessante para o nosso aprendizado Você entende que ajuda no processo de formação, conhecer, estar aqui, saber o que os políticos fazem? Sim, com certeza, é absolutamente essencial para o nosso aprendizado, para a nossa formação também, para o nosso conhecimento E você diria que todo cidadão, toda pessoa deve conhecer os seus governantes, os seus poderes mais de perto? Sim, é muito importante, tanto pelas leis e pelos trabalhos deles, é importante que a gente saiba mais a fundo sobre isso Sejam bem-vindos aqui Obrigada Obrigada Legenda por Sônia Ruberti